Ai, meninos! É tão bom passear no bosque, com tantas árvores, esse vento... O que é isso? Já sei! É um mapa! É um mapa do tesouro! Será que nós vamos ficar ricos? Vamos segui-lo! Vamos, Janinho! Vamos! Davizinho, aqui tá dizendo que nós temos que ir pra lá, seguir até chegar nessa montanha! Então, é pra lá que vamos! Vamos! Ai, Davizinho! Ai, que vento forte é esse? Cuidado, salquinho! Tinha! Se eu canho! Ufa! Ainda bem que passou! Vamos continuar procurando o nosso tesouro! Ai, mas no buraco, meninos! Mas no mapa, tá dizendo que é ali! Então, vamos esperar lá! Então, Davizinho! Olhando aqui pelo mapa, nós já estamos chegando perto! Olha! É mesmo! É naquela montanha! Oba! Tesouro! O tesouro! Olha! O tesouro fica naquela montanha! Será que eles vão encontrar? E se que nós vamos ver... Agora! Acharam que iam encontrar o tesouro, né? O tesouro é todo meu! Eu estou rica! Eu estou rica! Eu estou rica! Boa! 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 Ela canta! Revisou o menino que tem medo de careta! Boi, boi, boi Boi da cara preta Ai, Davizinho Tá tão legal aqui no acampamento Hoje o dia foi tão lindo Você não acha, Samuquinha? Acho! Tô dormindo Boa noite Boa noite, Samuquinha É mesmo, Janinha O dia foi tão legal hoje, né? Que barulho foi esse? Não foi nada, Davizinho É só uma coruja E esse? Esse já não é de coruja Samuquinha Acorde Tá tendo um barulho muito alto lá fora Tem um monstro lá fora Tcharam! Acharam que eu não ia voltar? Estou aqui de volta Vocês me pagam! Eu vou! Foge, Davizinho! Vou descendo, Janinha! Foge, Samuquinha! Moquinha! Eu não sei! E feias! Tcharam! Achou que ia ser fácil? E agora O boi pegou o Samuquinha Quem vai salvar ele? Isso que nós vamos ver Agora! Então toma isso, seu boi malvado! Ai, 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 ai Essa doeu, viu? Vocês vão me pagar Uhul! Vai ter troco, hein? Muito bem, Janinha! Você derrotou o boi! Ai, meninos! Que legal que a gente veio no cinema! Vimos assistir Boi da Cara Preta Que filme maravilhoso! É, Janinha! Muito legal esse filme! Eu amo muito! Começou! Sim, Enxos! Olá, cadadinha! Somos do canal Davi e Samu Max Kids! Que legal! Davi e Samu é o Max Kids! Vou já me inscrever nesse canal! Vai começar! Davi e Samu Max Kids! Boi da Cara Preta ataca novamente! Tcharam! Muuu! Muuu! Ah! Nossa, meninos! Que susto! Ainda bem que é só um filme! Não se preocupe, Davizinho! Não é de verdade! Viu, Samuquinha? Não precisa se preocupar! Ufa! Ainda bem que não é real! Real! Sou real sim! E vim pra pegar vocês! Já era hora de tá dormindo, né, crianças? Muuu! Ahahahah! Ahahahah! Ele pensa que engana a gente, meninos! Mas não passa de um filme! Ahahahah! Bobo! Você quase me engana! É filme! Ei, eu tô falando sério! Sou eu mesmo! O boi! Viu? Ahahahah! Tá bom! O boi! Ahahahah! Sou eu! O boi! Muuu! 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 Janinha! Mas ele tá se aproximando! É mesmo, Davizinho! Não era só um filme! É tudo real! Foge, Janinha! Foge, Samuquinha! A pipoca! Deixa essa pipoca pra lá! Vamos sair daqui, é que é! Cadê vocês, meninos? Onde se esconderam? Ufa, meninos! Ele não nos encontrou! Ainda bem! É, Dininho! Tira essa casca da cabeça! Olha! Mamana! E aí, galerinha! Tudo bem? Estou de volta! Vocês estão lembrados que aqueles garotinhos aprontaram pra mim? Na vez passada? Uma trollagem? Olha só! Dá uma olhada aí! O cara! Aqui! Tu nem me pega! Eu já estou indo! Ah! Que isso? Greto! Pisei no cocô! Vocês viram? Não é pra achar graça, não! Pois hoje é o meu dia de devolver a trollagem! Vamos ver no que vai dar! E olha o que eu preparei aqui! Chocolate! Vou fazer um igualzinho o cocô! Vamos ver! Pronto! Agora é só deixar aqui no chão e chamá-los! E aí, galerinha! Será que os meninos vão cair nessa? Isso que nós vamos ver... Agora! Meninos! Vocês estão ouvindo? Alguém está chamando a gente! Cegada, Janinha! É mesmo! Vamos lá, meninos! Vê quem é! Quem é! Eca! Que nojo! É moco! Ei! Do que vocês estão rindo aí? É porque Dona Cuca Sua casa está com cocô! Hum! Que delícia! Eca, Cuquinha! Tu está comendo cocô? Não, seus bobocas! Isso não é cocô! Isso é chocolate! E vocês caíram certinho na minha trollagem! E isso é pra vocês aprenderem a nunca mais fazer trollagem comigo! Cuquinha! Eu posso comer chocolate? Tá bom! Pode sim! Hum! Que delícia! Davizinho! Vamos seguir essa trilha pra gente chegar lá no topo daquela montanha! Vamos sim! Você ouviu esse barulho? Sim! Foi minha barriguinha! Davizinho! A sua barriga está roncando de novo! Não, Nasha! Dessa vez não fui eu! Então foi você, Samuquinha! Não! Que medo! Tá vindo ali daquela moita! É o boi! É o boi! É o boi, Samuquinha! É o boi! Vocês de novo? Quantas vezes eu vou ter que dizer pra vocês ficarem dormindo, hein? Eu vou pegar vocês! Fujam, meninos! Fujam, meninos! Fujam, cendelinha! Fuj! Não adianta fugir! Me solta! Solta ela! Agora! Oi, 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 oi! Papai foi na roça e a mãe foi trabalhar Oi, 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 oi! Vamos, Davizinho e Samuquinha! Vamos pra aquela caverna que está ali em cima daquela montanha! Põe, 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 põe! Põe da cara preta Pega esse menino Chegamos, meninos! Agora a gente vai ter que dormir! Deixa o papão Sai de cima do telhado E deixa este menino Aham! Nem vou me aproximar! Vou deixar eles dormindo! Senão eles podem acordar! Vou deixar eles dormirem em paz! Então, galerinha! Se vocês gostaram, dê um like! Se inscreva no canal! E ative as notificações para receber outros vídeos! Que a cuca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Nananenê Que a cuca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Nananenê Dorme, nenê Olá, galerinha! Se vocês gostaram, dê um like! Se inscreva no canal! E ative as notificações para receber outros vídeos! Tchau! Davi e Sopa! Máximos vídeos! Máximos vídeos!